Oi gente, boa tarde, boa tarde, deixa eu aumentar aqui um pouco a altura, estão me vendo bem aí? Estão me ouvindo? Essa live aqui foi completamente improvisada, não estava no script, eu quero dar uma boa tarde aí para vocês, querida Marisa Sampaio chegando por aqui, gente, essa live é especial, é uma ideia que eu tive aqui de fazer uma live para celebrar algo com vocês e trazer também novas informações, então deixa eu falar uma coisa, porque eu sei que tem muitas pessoas que estão precisando nesse momento aumentar a sua imunidade, e aí eu quero dar mais uma vez a dica do café quântico, meu café quântico, realmente é algo assim, que se você, é que se você colocar isso na sua pauta diária, né, você dificilmente você vai adoecer, né, vai pegar vírus, como esse vírus aí da cidade do Covid, né, um vírus fraco, entendeu? Uma pessoa que está bem imunizada, não precisa se preocupar, né, com nada na verdade, né, nós temos um sistema imunológico absurdamente, né, extraordinário, então a grande questão é como a gente tem um estilo de vida, né, então como eu tenho mais de 30 anos sem tomar medicamentos e passei mais de 20 dependendo de medicamentos, então eu falo da minha própria experiência de vida, né, e uma das coisas que eu adotei já há alguns anos na minha vida é o que eu chamo de café quântico, né, então eu vou repetir essa receita aqui pra vocês, ó, tem gente, tem esse aviãozinho, chama aí as pessoas pra essa live que eu vou dar umas dicas muito importantes e também vai ter uma convidada aqui especial, muito importante, daqui a pouco é surpresa, que eu vou falar pra vocês, né, então, pra você aumentar a imunidade, primeira coisa, vitamina D3, 10 mil unidades todos os dias, você pode, é, aí, é, agregar a vitamina K2, né, a vitamina K2 de 100 a 200 microgramas de vitamina K2 e 1.000 unidade de vitamina E, tá, e aí você acrescenta o cloreto de magnésio PA, PA para análise, né, 500 miligramas, 2 a 3 cápsulas por dia, com isso aí você vai estar com sua imunidade, né, assim, já numa preparação, só que a vitamina D3, né, se você está com a imunidade muito baixa, ela passa dois meses pra deixar você no pico, né, no pico, tá, então, o que que acontece? E sol, né, então a vitamina D3 também é a maneira de você tomar isso de maneira natural, é o sol, né, Paulo tá dizendo que tá lendo meu livro, espero que você esteja gostando, faça um bom proveito nesse momento de quarentena, quem não adquiriu ainda meu livro, Deu um Salto Quântico na Sua Vida, é um ótimo livro para você ter nesse momento, assim também como o Princípios Quânticos, então são livros, assim, com conteúdos maravilhosos, né, voltado para o empoderamento pessoal, então recomendo, se você não adquiriu, vai lá no nosso perfil, no Instagram, que tem lá como você fazer o seu pedido, né, e aí, vamos lá, e sol, é isso aí, e sol, e aí vamos para a receita de café quântico, antes da gente entrar no assunto propriamente do dia, né, de hoje, dessa live surpresa, então o café quântico, gente, é o seguinte, eu vou ensinar a receita do ovo quântico, ovo quântico, né, é porque quântico é que tudo é vibração, entendeu, tudo é energia, então eu vou, toda semana eu vou pra feirinha, aí eu compro ovos caipira, né, então aquela vibração quântica, energeticamente, o ovo caipira é completamente diferente de um ovo de granja, que está cheio de antibiótico, 98% do que a galinha come é elemento processado, transgênico, entendeu, então é um problema, enfim, então eu vou lá na feirinha e compro ovos caipira, né, e aí como é que eu faço esses ovos caipira, né, que é o que eu chamo de um brunch, é quase um almoço, nos Estados Unidos eles chamam de café, brunch é o breakfast com lunch, né, que é lunch, almoço em inglês quer dizer lunch, breakfast é o café da manhã, então eles chamam de brunch, que é um café da manhã, que é um almoço, então esse café da manhã almoço que eu faço, então são três ovos caipira, né, então eu coloco alho, no mínimo dois dentes de alho grande, né, se for pequeno eu boto três, né, e um pedaço generoso de gengibre, né, e aí eu corto bem picadinho, boto uma boa música para ouvir, fico ali conversando com a comida, emanando boas vibrações, né, lembrando de boas coisas, às vezes eu canto, eu invento música, tem uma música que eu compus ali cantando, né, fazendo o meu ovo quântico, né, aí eu pego também a cebola roxa, eu compro a feirinha orgânica, a cebola vem com a folha verde, bem verde escuro, aí eu corto aquela cebola bem cortadinha, né, depois eu pego o coentro e a cebolinha, porque o coentro ele é um faxineiro de metais pesados, então você se libera de tudo que é porcaria, né, que a gente come aí nessas coisas, produtos industrializados que vem com muitos metais pesados, o coentro faxina, limpa isso, né, e aí o que mais, deixa eu ver, tomate, sim, aí o tomate, né, principalmente para nós homens, o tomate ao fogo libera uma substância antioxidante chamada licopeno, é um dos maiores anticâncer de próstata que existe, é o licopeno, tá, e eu, né, e aí eu faço isso aí, tudo temperado, eu faço isso, boto o óleo de coco, que também é extraordinário e suporta alta temperatura, sem perder suas características, óleo de coco extra virgem, quando tá lá pelo, depois de um certo tempo, boto um pouco de azeite, que azeite não aguenta muito a temperatura, né, e aí eu boto tudo isso aí, misturo, primeiro esse tempero, quando ele tá bem molinho, já bem dissolvido, bem assim, digamos assim, é, assadinho ali, né, é, eu coloco os ovos, né, e aí eu vou temperando, eu boto, ah, também o cravo, também o cravo da Índia, você pode comprar em pó hoje, eu boto a manjerona, eu boto a pimenta do reino, né, eu boto o açafrão da terra, que é a cúrcuma, e outros temperos, ervas finas, então eu gosto muito de comidas temperadas, né, eu vou, o curry, né, que é o tempero indiano, né, que tem a cúrcuma dentro dele, é um dos motivos que os indianos tem pouco câncer, tem pouco Alzheimer, né, então isso aí eu preparo, né, com isso aí eu já tenho uma consistência extraordinária, e eu como isso com iame e batata doce, né, que são os dois melhores tubérculos que nós temos, as mulheres mais longevas do mundo, lá de Okinawa, no Japão, elas comem batata doce todos os dias, então, e aí depois vem o café, o café quântico, aí veja bem, pega a receita aí, café orgânico, você encontra facilmente hoje em todo supermercado, na feirinha orgânica eu encontro também, então café sempre orgânico, né, eu me acostumei a tomar sem açúcar, mas se você ainda toma com açúcar, né, você pode ir treinando, vai diminuindo para você sentir o gosto do café, o gosto do café puro é muito maravilhoso, o café é de qualidade, é aquele cheirinho, né, e a gente se acostumou a comer açúcar, né, eu sei disso porque eu fui viciado em açúcar também, até tomate eu comia com açúcar quando era criança, né, e aí nesse café, aí vem uma colher generosa de chá, né, uma colher de café generosa de cacau 100%, 100%, ou seja, não tem, não é Nescau não, viu gente, não é chá chocolatado não, é 100% cacau, é o maior antioxidante do planeta, bom para o cérebro, bom para o coração, né, ou seja, vai te dar muita energia, muita vitalidade, são mais de 300 substâncias no cacau, é uma coisa impressionante, e aí vai mais uma colherinha de canela, se você botar no YouTube os poderes da canela, você vai encontrar, é uma farmácia a canela, inclusive queima açúcar, é um anti-Alzheimer, né, então você, ele, ele, o Alzheimer é considerado diabetes tipo 3, é a glicose no cérebro, a canela queima esse açúcar, então isso é um dos, é de alguns, também é bom para quem está querendo perder peso, tanto a canela como o gengibre, né, como o cravo, são também que queimam gorduras, também são maravilhosos para isso, o cacau também é maravilhoso para isso, o cacau também é um antidepressivo natural, né, e aí canela, e a terceira substância foi que eu recebi agora da minha filha, que eu não estava conseguindo encontrar, minha filha faz a biomassa de banana verde, então você pega a biomassa de banana verde em pó, né, ela mandou aqui para mim agora congelada, eu vou depois organizar ela, e aí a biomassa de banana verde, gente, além de ser um super nutriente, ela é um antidepressivo natural, porque ela tem muito triptofano, que é o precursor da serotonina, que é o que os medicamentos químicos usam, a serotonina sintética, então se você está nessa quarentena com depressão, está com tristeza, está com moleza, está com aperreio, ansiedade, então, ó, esse café quanto vai botar você nos eixos, tá, e o que é que falta aí? Falta só o óleo de coco, né, então eu já usei o óleo de coco no ovo, mas agora eu vou botar uma colher de sopa de óleo de coco extra virgem, né, então gordura boa para o meu cérebro, substâncias extraordinárias, aços graxos, assim, de um alto nível, um dos aços graxos do óleo de coco, gente, ele tem três vezes mais a quantidade que tem no leite materno, então óleo de coco é uma coisa assim, é um dos alimentos mais perfeitos do planeta, tá, então pronto, está aí, né, o café quântico, muita imunidade, muita energia, muita vitalidade, e as pessoas têm me perguntado o que é que eu como às vezes aqui durante as lives, o que é que eu como? É isso aqui, ó, é, é isso aqui, ó, deixa eu ver se vocês veem, ó, isso aqui, ó, é o nibs de cacau, ó, ó, isso aqui é o cacau torrado, 100% puro, sem açúcar, né, então ele é crocante, não tem açúcar, eu me acostumei a comer as coisas sem açúcar, me acostumei com o sabor das coisas, então isso é maravilhoso, às vezes também eu como as frutas vermelhas, então aqui eu tenho um mix, né, red berries, né, que é o goji berry, o açaí e o cranberry, que é o mirtilo, né, então eu também, às vezes eu fico aqui, ó, comendo essas frutinhas, que também são antioxidantes, poderosos, deixa eu ver se vocês estão vendo aí, ó, tá, então são frutas secas, né, então com isso, eu consigo me manter, né, de domingo a domingo, com muita energia, né, com muita vitalidade, né, o sistema imune lá em cima, e isso me dá a energia que eu preciso para produzir, para ter criatividade, mas vamos voltar ao assunto, bom, e aí eu quero dizer para vocês que eu estou muito feliz aqui também, porque antes dessa live eu recebi um presente que eu não sei de quem é, claro que nós adoramos receber presentes, né, mas eu não sei de quem mandou esse presente, não sei se essa pessoa está aqui, não sei quem é realmente, não tem o nome, quer dizer, tem o nome que é, é, Mante Aromas, lá do, da Chacra Recanto de Fortaleza, então, é, ah, bom, eu estou achando que eu estou desconfiando de quem é isso aqui, deve ser lá de Pirenópolis, deve ser o meu amigo, deve ser o Tiago e a Pema que me mandaram isso, deixa eu ver aqui, porque, gente, eles me mandaram aqui, incenso de sálvia branca, olha só, incenso de beijoim, incenso de palo santo, que eu adoro, né, incenso de olíbano, ó, e o meu olíbano acabou de acabar, ó, e está faltando aqui na farmácia Pirâmide, e o incenso de estorac, então, agora que eu descobri que tem uma, uma carta aqui, então, eu estou imaginando que deve ser, agora caiu a ficha que eu vi em Perenópolis, que eu achei que era de Fortaleza, então, gente, receber presente assim, é muito legal, é de coisas que a gente ama, né, deixa eu ver se eu descubro isso aqui, é, Tiago Condlogini, hum, não sei, não sei se foi, é possível que tenha sido ele, não tem nome, mas aqui, não tem uma carta, né, não está dizendo, é um pedido de uma amostra para uma pessoa, Tiago, não, Tiago, deve ser o Tiago, então, eu vou agradecer o Tiago, certamente a ele e a Pema, né, participando do congresso, e me mandaram, essas preciosidades aqui, né, é, gente, não, a Sálvia Branca, Palo Santo, esse Palo Santo é uma coisa maravilhosa, o Olíbano é, 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 é de altíssima vibração, né, o Benjoim, né, é aquela coisa lá que Jesus, né, o Olíbano, né, são, são ali aquelas, aquelas, aqueles óleos essenciais, né, que os reis magos utilizavam, né, então, gratidão a Tiago e Pema, por esse presente tão maravilhoso, depois eu vou acender, como eu estou no ambiente fechado aqui, eu não vou acender agora, porque eu estou com o ar-condicionado, mas depois eu vou, com certeza, botar em cada parte da casa um incenso desse, para dar uma, dar uma energizada, gente, então nós estamos muito felizes com as pessoas, que estão, é, adquirindo o primeiro congresso, de sexualidade e relacionamentos, nós estamos muito felizes também com a receptividade das pessoas, o que a gente tem recebido de elogios, de pessoas agradecidas, né, e nós também, e aí eu tive a ideia de fazer algumas lives, para agradecer essas pessoas, que estão investindo e adquirindo o congresso, porque um congresso como esse, são dois meses de trabalho, eu tenho uma equipe de dez pessoas, a gente está trabalhando nesse período todo, né, mantendo o salário das pessoas, ou seja, trabalhando para manter todas as pessoas, na sua integridade, e naturalmente que isso, né, quem é que paga o salário das pessoas, são as pessoas, né, que nós fizemos um congresso como esse, que atinge milhares de pessoas, pelo Brasil e pelo mundo, de graça, né, e tem aquelas pessoas, que são as pessoas, que viabilizam aquelas pessoas, que assistem de graça, então nós resolvemos, né, nós resolvemos agradecer a essas pessoas, porque esse congresso, ele não existiria, se não tivesse essas pessoas, que investem, né, que investem, para que a gente possa propagar o conhecimento, para milhares de pessoas, a gente, no último congresso, nós tivemos duzentas, mais de duzentas mil visualizações, em quarenta e nove países, essa, como ainda não terminou, a gente não tem os dados ainda, né, mas, o número de visualizações, é muito grande, e tem essas pessoas, que são as pessoas, né, que contribuem, né, que adquirem um conhecimento, que transforma a vida delas, né, porque é um conhecimento, realmente, muito empoderador, e transformador, né, e ao mesmo tempo, elas financiam, elas estão, né, contribuindo, para levar, para que esse conhecimento, seja de grande aprendizado, então eu resolvi convidar, é, algumas pessoas, então todo dia, eu vou fazer uma live, quem adquirir o congresso, eu vou fazer uma live, e chamar a pessoa aqui, para bater um papo, para saber qual é a importância do congresso, o que é que ela está aprendendo, né, então se tiver alguém aqui, que já adquiriu o congresso, né, me avise, que eu vou chamar agora, a minha amiga, é, Anne Raelle, que mora lá no Tocantins, né, também compositora, nós temos, inclusive, algumas parcerias, já fizemos até uma apresentação juntos, e ela estava me falando, da importância desse congresso, é, para a vida dela, né, ou seja, como isso está impactando a vida dela, e recentemente, e agora há pouco tempo, eu também recebi aqui uma, eu recebi, gente, uma, uma, eu peguei uma mensagem, a inscrição, como é que você faz, Mônica, é, você pode ir lá no meu perfil, né, no meu perfil do Instagram, tem lá, um lugar para você fazer, abaixo do perfil do Instagram, tem lá, um local para você fazer a inscrição, tá, então, tem lá, abaixo do perfil da descrição, tem um link, você clica no link, que ali, né, Laís, eu peço que você copie o link, bota aqui também, porque quem quiser copiar, digita, né, copia, faz, faz esse favor aí também, Laís, de colocar aqui, né, aqui no comentário, e aí você pode copiar aí, né, mas você indo lá no, no nosso link, lá na nossa biografia, ele está clicável, tá, então, eu vou chamar aqui, todo dia, eu vou chamar uma pessoa, né, que adquiriu o congresso, que está acompanhando, que está vendo as palestras, para a gente bater um papo sobre essa importância, agora veja, a frase que eu, que eu encontrei aqui, né, do Bert Hellinger, que diz o seguinte, quando uma mulher decide curar-se, ela se transforma, em uma obra de amor e compaixão, já que não se torna saudável, somente a si própria, mas também a toda a sua linhagem, tá, então, um congresso desse é voltado, para curas profundas, as mulheres, os homens, que estão se curando, através desses conhecimentos, que estão tomando mais consciência, do seu corpo, da sua sexualidade, e de como potencializar, os seus relacionamentos, estão tendo uma oportunidade, incrível, de se curar, né, e de curar, as futuras gerações, né, e as gerações para trás, porque quanticamente, nós, então, esse é o link aqui, gente, que está aqui, ó, vocês podem copiar, esse link, agora tem que copiar direitinho, tá, o link aqui, ó, que Laís colocou aqui embaixo, esse é o link do congresso, e ele está clicável, lá no meu, no meu perfil, tá, então, o investimento, você vai receber aí, são, mais, em torno de 5 mil reais, só de bônus, né, de presente, 60 horas, é, 60 horas, de, é, de, de, um certificado de 60 horas, tá, ainda vai receber 6 meses, do meu programa, Despertar Quante, quando eu gravo um vídeo todo dia, para levar tua energia, tua imunidade, fazendo meditação, fazendo práticas de limpeza, emocional, mas a ideia dessa, 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 dessa homenagem que eu estou fazendo, que eu estou começando hoje aqui, é exatamente, né, de agradecer essas pessoas que estão adquirindo o congresso, porque elas estão viabilizando, a gente levar esse conhecimento para milhares de pessoas do mundo, que estão se transformando nesse exato momento, porque a quantidade de, de pessoas que a gente tem recebido agradecidas, né, passando por transformações incríveis, né, nos agradecendo, né, pelo conteúdo que está sendo esclarecedor, então isso é exatamente o que tem a ver com a nossa missão, tá, então eu vou chamar aqui, eu vou, eu vou chamar aqui a Anne Raelle, né, ela mora lá no Tocantins, e ela estava me falando da importância desse conteúdo, que ela todo dia, ela estava me dizendo, todo dia no café da manhã, né, eu fico preparando o café e ouvindo, né, e ouvindo, né, e ela estava me falando como isso tem sido saudável, inclusive, é, para o relacionamento familiar, dela, né, com a sua filha, enfim, então, eu vou chamar a Raelle aqui, para a gente bater um papo sobre o congresso, né, ela que adquiriu o congresso, e que está vivenciando, né, esse conteúdo, quer dizer, ela está convivendo com esse conteúdo, e descobrindo coisas que ela não conhecia, oi Raelle, boa tarde, boa tarde, tá me ouvindo bem aí? Boa tarde, tá me ouvindo bem? Tô, tô ouvindo bem, como é que está aí, como é que está aí, não tô cantinho, muito calor, muito, muito frio, quente, quente, não, tá, aqui, é um sol para cada um, tá quente, mas eu gosto desse sol, assim, eu sou um ser humano bem solar, então, eu gosto desse calor, acostumei com o calor, e me faz muito bem. É, mas é mais quente do que aqui o Nordeste? Não, é semelhante ao sertão, eu sou paraibano, é o sertão da Paraíba, aquele lugar, né, mais distante, é semelhante ao calor do sertão, da Paraíba, de Pernambuco. Eu sei que eu sou sertanejo também, lá de Serra Talhada, né, o sol do sertão é, agora, esse período no sertão, é um período que faz frio, né, me lembro quando eu ouvi. É, é invertido. Aqui não, aqui vai começar, vai começar o calorão, tá começando o calorão agora, aí, estão vindo as duas mais chuvas, daqui a pouco, são quatro meses, sem uma gota, aí, aí fica pesado, mas a gente se acostuma, Com uma gota, tem. Quatro e tem. É. Nossa, mas é maravilhoso, assim, a natureza daqui é exuberante, né, a natureza daqui é, essa natureza do cerrado, né, também, grandiosa também, e ela, ela se exibe nessa seca também, né, das coisas maravilhosas de Deus. É, o cerrado é de uma riqueza singular, né, eu vi um programa certa vez sobre o cerrado, que eu fiquei muito impressionado com, com as frutas do cerrado, né, nossa, tem frutas assim, que são altamente curativas, né, no meio de antioxidantes. Uma diversidade gigantesca, não tenho noção. Eu achava que as frutas do Nordeste, assim, a gente tinha uma diversidade grande do Nordeste, mas aqui tem muito, é uma diversidade muito grande de frutas, frutas do cerrado. É, né, tem um piqui também, né, tem um piqui. É, o piqui é uma relação de, você aprende a amá-lo. No começo, eu fiquei meio assim, eu fiquei coisa mais exótica, mas depois, hoje, eu salido quando vejo um piqui, já sou tocantinense, uma boa parcela de mim já é tocantinense. A minha mãe, a minha mãe... E hoje a gente está de Palmas, hoje, viu? Hoje, hoje o Palmas está fazendo 31 anos, falando isso, Palmas. Parabéns pela cidade de Palmas, ali, né, é a capital, né, é a sua tocantina. É. A minha mãe, porque o piqui, ele tem no Ceará, né, pois é, a Luzinete está dizendo que é o aniversário. obrigado. Parabéns aí para... Então, minha mãe comprava toda época, uma vez por ano, chegava o piqui lá em Serra Talhada, vindo do Araripe, né, porque também no Araripe, também tem muito piqui, né, como eu conheci, ano passado eu tenho Juazeiro, então tem muito piqui lá, é uma abundância, aí eu entendi como é que era, o Grato, aquela região de Juazeiro, do Grato, aquela região de Barbalha, tem muito piqui por ali, né? E aí eu me acostumei, criado como um piqui, mas aqui em Recife, o pessoal não conhece piqui, então minhas filhas me acostumam de piqui, não foram... Então, se eu chegar no lugar e sentir o cheiro de piqui, eu já enlouqueço, né, o piqui é uma coisa muito fofa. E quando eu sempre vou aí para essa região, na minha mala vem cheio de piqui, de azim e piqui. Eu faço contrabando também, eu levo... Quando eu vou para de uma pessoa, eu levo umas compórias, umas coisas, eu levo também. Eu sou um cara que me diz ou não, eu fui lá do Mato Grosso, ano passado eu fui lá do Corte Conte, que lá é tão trouxerinho aqui. Mas, Dani, eu gostaria de falar com você, você que adquiriu o... Você que adquiriu o Congresso, né, de sexualidade, eu gostaria de saber de você como é que está sendo essa experiência, o que é que esse Congresso tem agregado à sua vida, né? Você me falou que uma vez por dia, pelo menos, você assiste uma das palestras, né? Uma das entrevistas. Como é que isso tem influenciado a sua vida, principalmente nesse momento agora de quarentena, né? Você está aí distante da sua família, que é de João Pessoa, está com sua filha, e aí está vivendo aí um momento extremamente desafiador, né? De que forma esse Congresso está contribuindo aí para expandir as suas fronteiras, de perceber novas possibilidades também aí na tua vida? Bom, eu estou nessa busca, né, de autoconhecimento, sempre fui inquieta, né? Sempre fui inquieta, acho que por conta da música, né? Eu sou compositora e, inclusive, temos algumas parcerias, né? E para quem não me conhece, então, assim, por esse lado, por esse viés, né, da música, eu sempre fui muito inquieta, muito inquieta com essas conversas questões internas e externas, né? A minha relação comigo mesma e a minha relação com o outro. Sempre foi uma coisa que me inquietou. Mas, de uns dois anos para cá, eu, de fato, resolvi mergulhar, assim, mergulhar no autoconhecimento e buscar mesmo, assim, eu me tornei uma buscadora de autoconhecimento para me entender, para entender as minhas relações, para significar a minha vida, significar a minha música, enfim, já participei de alguns eventos, sigo muitas pessoas interessantíssimas, né, que nessa perspectiva de autoconhecimento, do universo feminino, leio algumas coisas sobre, também tenho lido algumas coisas, mas nada se compara, não tem um parâmetro de comparação, não é porque você é meu amigo, não é por a gente ter essa proximidade, mas, assim, é algo que eu tenho falado para as minhas amigas, é algo que eu tenho falado para as pessoas que eu conheço, que não tem parâmetro de comparação, assim, das coisas que eu já vinha buscando, das coisas que eu já experimentei, dos eventos que eu já participei, o congresso, o congresso de sexualidade e relacionamento, assim, está dando uma transformada, assim, muito grande, né, e, assim, é um, a partir dessa minha vontade também, que eu estou nesse momento, desde que eu entrei nesse momento de quarentena, eu decidi, inclusive, compus uma música que fala, que fala, assim, o mundo me pede calma, o mundo me pede pausa, pra que eu, o mundo me pede pra ficar em casa, pra que eu olhe pro meu mundo, né, então, e eu fiz um convite pra mim, o nome da música, a música começa assim, fiz um convite pra mim, aí, vamos rever, refazer, eu vou contar esse trechinho, fiz, peraí, deixa eu ver o tom, fiz um convite, pra mim, vamos rever, refazer, desconstruir, aceitei, não tenho outra chance, é tudo ou nada, tá tudo na cara, não posso mais me perder, de mim, aí segue, então, nessa ideia, essa música veio, eu tô meio gripada, acho que foi assim, a voz não tá muito legal, não. Muito linda, a melodia e a letra é belíssima. Obrigada. E assim, mas ela nasceu nessa inquietação da quarentena, né, e eu entrei nessa, na quarentena com esse propósito, eu disse, não, eu posso, eu posso desesperar, eu posso enlouquecer, enlouquecer, porque eu sou, eu tô, vamos dizer, que tô no grupo de risco também, fiquei, eu disse, eu posso surtar, eu tenho uma escolha, ou então rever tudo agora, aproveitar esse momento pra rever tudo, né, e o congresso chegou nesse momento, né, de, de, nesse momento em que eu estava nessa busca, né, de rever, e o mundo me chamou pra, pra olhar pro meu mundo. Então, é, quando eu comecei a acessar, primeiras lives, né, comecei a acessar as lives, e comecei a ver, opa, esse assunto, e são muito, assim, muito profundos, né, assim, é um conteúdo muito profundo. E, e são muitos profissionais, né, são muitos profissionais reunidos, assim, 36 profissionais, então, assim, são muitos profissionais, muito bons, reunidos num, num, num evento só, num congresso só. E, assim, aí me veio essa, não, eu preciso, eu preciso ter esse conteúdo pra eu digerir ele devagado, porque é muita coisa. Então, assim, eu precisava, é, 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 experienciar aquilo tudo, porque não é uma coisa, não é um conteúdo que você vai vendo, e vai, é, é, assim, é tão profundo, uma palestra que eu, eu assisti ontem, é a do, Haroldo Barros, né, do, do Astro. Eu assisti do, do Haroldo, e, assim, eu fiquei muito impactada, e como eu, como eu te falei, né, eu fico, eu coloquei um hábito, eu coloquei um hábito todo dia de manhã, fazer, é, enquanto eu tô fazendo as coisas e tal, aqui em casa, depois do café, eu medito, aí tomo café e coloco uma, uma palestra, né, é, aí eu fiquei, eu fiquei, eu fico ouvindo, e, assim, aí eu paro, volto um pouco, eu pego uma frase, e aquela frase, é, fica, fica me remexendo o dia inteiro, né, fica, fica me trabalhando o dia inteiro, então, assim, é muito profundo, então, uma palestra é transformadora, assim, porque são profissionais fantásticos, né, então, aí eu fico, aí eu, hoje eu voltei na palestra do Haroldo Barros, para rever umas coisas, por isso que é importante ter o congresso, né, acho que, claro que é válido quem participa, né, quem assiste as lives, já é, já é um presente maravilhoso, mas eu digo assim, da minha experiência, essa experiência que eu estou vivenciando dia a dia, de poder ter esse conteúdo, e, e acessá-lo, assim, voltar, não, hoje eu vou conectar esse com o outro, então, assim, tá sendo uma experiência, assim, eu, eu, eu vou sair dessa quarentena, muito transformada mesmo, assim, aceitar esse convite, aceitar essa, essa, eu aceitei esse convite para mim, né, porque é uma busca minha, e esse congresso apareceu na hora, que realmente está, está transformando, então, é, voltar nesses conteúdos, e gerenciar, então, eu preciso, eu já percebi também, que eu preciso anotar coisas, porque, é, isso me inspira também, muita coisa me inspira, né, como compositora, então, eu vou escutando uma coisa, então, o mestre, como é o nome dele, meu Deus, do Tantra, mestre Ananda, como é o nome, mestre Ananda, e, fantástico, aquele homem é fantástico, né, é, 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 é muito profundo o conteúdo, então, ele falou coisas ali, que assim, eu tenho conteúdo, eu como compositora, eu tenho conteúdo para escrever, cinco discos agora, só com palestra, ele é fantástico, então, assim, é, eu estou encantada com esse conteúdo, é, os bônus são incríveis, né, os bônus, quando eu abri, tem um bônus lá que tem um curso inteiro, assim, eu não consegui nem abrir tudo, tem cursos, tem um CD, a Vera Bassoy, ela tem dois CDs, dez CDs de meditação, um com letra e outro só com música também, então, é um conteúdo gigante, é, em torno de mil reais de bônus, só de quantos, de presentes que os palestrantes deram, as pessoas que não têm. É, o Rafa Dourado também, tem um vídeo dele incrível, são, os bônus são incríveis. Ô, Raelle, e, você falou aí, uma pessoa que está, né, nessa busca do autoconhecimento, né, há muito tempo, e eu, eu venho falando para as pessoas, que é muito comum, né, as pessoas me procurarem, querendo, o que eu chamo de pílula mágica, ou seja, alguma coisa que resolva a vida delas, né, e eu venho dizendo para elas, que a pílula mágica, melhor que tem no mercado, é exatamente o autoconhecimento, né, então, é, em termos de autoconhecimento, que é um congresso que trabalha tanto esse aspecto do relacionamento, ou seja, orientações sobre como se relacionar, e trabalha também a sexualidade, onde nós temos aí uma sociedade que 70% das mulheres tem problemas com disfunções sexuais, de 10 mulheres, 9 passaram por abuso, de 10 homens, 6 passaram por abuso, e 50% dos homens também, em média, né, acredito que esse número é maior, porque os homens falam pouco, os homens falam mais, né, você está vendo também essas orientações desses profissionais, tantos profissionais aí também do Tantra, né, você está vendo que esse congresso também contribui também para trazer uma orientação para as pessoas saírem desses processos, muitas vezes traumados que levam a que elas tenham relações emperradas, né, porque se você vem com trauma e não resolve isso e leva isso para dentro da sua relação, fica difícil você se relacionar de maneira saudável com o seu parceiro ou com a sua parceira. A gente vai descobrindo que a gente vai arrastando, é um tema que não se ensina, né, que eu estou vendo que manhã está aqui na live da minha mãe. É interessante que esse conhecimento está aqui, Maria Antônio Rita, aqui ó, um beijo manhinha. Vou até falar dela agora. Olha aí, ela está assistindo o congresso? Oi? Ela está assistindo o congresso? Está, ela está, ela está trocando, a gente está trocando, é isso que eu vou falar agora, então assim, Que legal. Como é importante, olha as coisas interessantes que estão acontecendo, então assim, a minha transformação, eu fico, eu quero, eu acho que, sei, todo mundo que está no processo de autoconhecimento, fica nessa de, quem eu amo, eu quero partilhar isso, quem está por perto de mim, acaba sendo, reverberando as pessoas que eu conheço, né, nas pessoas que estão em torno. Então assim, eu tenho uma grande amiga, eu tenho algumas amigas, assim, especiais que eu tenho compartilhado com elas, que elas estão também assistindo, né, a minha mãe, é engraçado que, o meu processo de autoconhecimento reverberou na minha mãe, né, e são curas maravilhosas que estamos vivendo, né, mãe? Estamos vivendo curas maravilhosas, assim, depois que, desse processo, porque a gente troca isso, então assim, minha mãe não aprendeu com a mãe dela, sobre, sobre esse conteúdo, né, sobre essas questões, né, ela viveu numa época de muitos tabus, de muita resistência, de, de, de muita opressão contra a mulher, né, se hoje a gente ainda vive isso, é, a minha mãe passou por isso muito mais forte, e eu tenho conversado com ela sobre esses processos dela, e ela me, a gente tratando disso, a gente está se curando juntas, né, e, e a gente fala, né, ela disse, ela me contou, semana passada, a gente conversando sobre o congresso, e ela me contou que, que o pai dela, meu avô, né, já é falecido, meu avô, é, ele, ele era muito, o povo cachorres culturais mesmo, né, que aquele homem, cisudo, né, aquele homem que, assim, que ele tem que ser o, é, aquela coisa do machismo mesmo, né, não pode, não pode chorar, não pode sorrir muito, tem que estar com a gente, não pode chorar, não pode expressar carinho, não pode nada, né, aí, eu vou até contar que ela vai rir, assim, agora, meu avô era uma pessoa boníssima, uma pessoa, assim, não era que ele fosse uma má pessoa, mas, assim, era uma pessoa travada pelas questões culturais, aí, minha mãe disse, eu disse, mãe, essa coisa do afeto, do abraço, dessa coisa, aí ela me falou que ele, que uma vez, ele deu um abraço nela, porque ele tinha tomado umas caipirinhas, ele não era de beber, aí ele bebeu um dia, ele chegou, e chegou abraçando todos os filhos, e tal, essa coisa, você abraçou a mulher, na frente de todo mundo, que pra, 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 pra aquele contexto era muito em tabu, né, abraçar ali, aquela coisa, então, aí, aí, a mãe disse, minha filha, essa coisa do abraço, a gente, quem trouxe isso foi você, pra mim, então, assim, essa coisa, eu fui percebendo isso na adolescência também, né, e a gente, e eu comecei a fazer isso, e, e ela começou nesse movimento também, hoje, minha mãe é, é, abraçadeira, né, ela abraça todo mundo, e assim, mas, era uma resistência que ela tinha arrastado desse contexto familiar dela, né, ela trouxe isso, porque não foi ensinado pra ela de outro jeito, foi desse jeito que foi passado pra ela, e isso chega pra mim também, de uma outra forma, claro, mas chega pra mim também, e possivelmente passaria pra minha filha, né, mas aí, quando a gente começa a refletir sobre essas questões, é, aí vai reverberando, né, nesse entorno, então, assim, o congresso também traz isso pra mim, né, esse, essa cura familiar, né, inclusive tem temas que ainda não cheguei lá da, das constelações, nessa relação das constelações, mas, assim, já é uma, já é uma constelação, né, o congresso já tem um caráter de constelação. É, entrevista com Vera Bassoy, que vai acontecer ainda, é, extraordinária sobre relacionamentos, então, ela vai trazer isso aí. E você está falando, aqui, a frase que eu li logo no começo, do Bert Hellinger, que diz, quando a mulher decide curar-se, ela se transforma em uma obra de amor e compaixão, já não se torna saudável somente a si própria, mas também a toda a sua linhagem. Você está exercitando isso aí, né, porque você já está compartilhando com sua mãe, né, que está no movimento de mais afeto, de mais carinho, então, a gente vai curando as gerações passadas, e naturalmente você está educando a sua filha já no novo referencial. Então, a importância desse congresso é exatamente isso, porque realmente tem muitos tabus, tem uma pessoa dizendo aí, até a palavra sexualidade é um tabu. Você não imagina a dificuldade que a gente teve de aprovar anúncios no Facebook, porque eles pensam que, como são robôs que fazem o gerenciamento, né, então a palavra sexualidade, normalmente as pessoas associam a erotismo, a pornografia, entendeu, e esse é um processo para educar as pessoas, entendeu, e aí você vê o quanto nós vivemos em uma sociedade cheia de tabus, de medos, onde as pessoas têm medo de conviver com as próprias, com a sua própria senha. É, e essa coisa do tabu, só com a palavra, né, mas assim, eu desafio alguém a dizer aqui, como é que veio ao mundo sem a sexualidade, né, então assim, a gente, é uma coisa natural do ser humano, mas que a gente vê como uma coisa assim, como se fosse uma coisa mais suja do mundo, essa coisa da sexualidade, como se fosse uma coisa impura, né, mas todo mundo vem e nasce através da sexualidade, então é uma coisa divina, é uma coisa divina, só que culturalmente a gente é mergulhado em uma coisa que deturpa o sentido da sexualidade, né, e assim, com minha filha, por exemplo, eu até, se eu estiver falando muito, me fala, mas assim, com minha filha, eu já estou, assim, umas coisas exercitando isso com ela também, porque a criança, minha filha tem cinco anos, Maria Clara tem cinco anos, e assim, tem as fases da criança, as fases sexuais das crianças também, né, e que assim, por mais que eu tenha feito, eu lembro da faculdade que eu fiz uma disciplina na época da graduação, com psicologia e tal, você entende como são as fases e tal, para você ir para o contexto educativo, né, mas só que quando é na prática, o negócio é outra história, né, quando tem situações, perguntas que ela faz já, assim, você fica, a criança faz umas perguntas difíceis, né, então assim, são difíceis porque a gente tem esses bloqueios, né, então o Congresso também está me ensinando isso, eu teve um, acho que foi do Rafa Dourado, que era uma coisa assim, porque tem uma coisa da masturbação da criança também, assim, que ela se tocar, se conhecendo, né, conhecer o próprio corpo. O corpo é uma coisa mais natural para a criança, né? É. Descobrindo, né, descobrindo o corpo, então assim, eu tenho um grupo de amigas que a gente ficava assim, meu Deus, aconteceu com um, aí eu disse, eu não estou pronta para isso, eu não estava pronta para isso, e assim, uma simples coisa, porque a gente não quer bloquear, reprimir, mas também fica com medo da questão da, de se expor, né, da criança se expor. Aí o Rafa Dourado, na entrevista, na live também, eu vi ele falando coisa, assim, que mudou, assim, para você ver que também, esse contexto da mãe, filha, ele disse, é importante preservar a coisa da, da, não opressão, né, da coisa, não repressão, de não reprimir, ao mesmo tempo, preservar a coisa da intimidade, da criança, né, ela entender o que é intimidade, o que é privacidade, ela saber que tem um cantinho dela, que ela não pode, então, assim, e a criança entende, e eu já coloquei em prática algumas coisas, umas conversas com ela, e ela entende, isso é fácil, é difícil, porque a gente não tem conhecimento, então a importância do congresso é essa, esse conhecimento é, é abrir portas para a gente, dá para, é um caminho, são caminhos, né. Inclusive, nós temos as lives, que nós estamos fazendo, hoje nós vamos fazer uma live maravilhosa, com Rosana Braga, a entrevista de Rosana também, foi algo, assim, sensacional, para nortear os relacionamentos de casais, aí imperdi, você, certamente, depois você me fala, ela faz, ela está lá, falando, a questão, da, a relação entre casais, que é uma das coisas, assim, do congresso, são muito preciosas, e cada uma traz um aspecto, né, traz um aspecto, que nos abrem, que nos trazem insights, né, e possibilidades, né, então, então, eu quero que eu ia dizer, terminei fazendo um caminho aqui, eu quero que eu, nós estávamos falando o que era, eu terminei, me, falar da live, não, eu quero, fazem parte do congresso, lembrei o que eu queria falar, uma das lives que nós fizemos, e que também nós fizemos, na entrevista, é com Tiago e Pema, esse casal que me deu, esse presente maravilhoso aqui, né, então, é, e nós falamos sobre sexualidade, educação do adulto e da criança, é porque, na verdade, o que é que acontece? Nós precisamos educar os adultos primeiros, porque as crianças vão ser educadas pelos adultos, então, a gente tem que ter sexualidade, no congresso, ele é um congresso para educar os adultos, entendeu? Porque, exatamente, a dificuldade que os pais têm de conviver com a sexualidade infantil, é porque eles não têm educação, eles têm tabus, eles têm prazer, eles têm medo, então, eles não sabem como lidar com isso, e terminam educando seus filhos, também, têm a liberdade, de estar precisando para conversar, então, a entrevista, a entrevista, do, do, do tema, né, e da, eles falam exatamente porque tem dois filhos, um filho de onze, um filho de nove, e eles tiveram esse contato de orientação com a questão da masturbação, de forma, digamos assim, educativa, o menino estava, em encontros, né, os meninos se encontram na escola para se masturbar coletivamente, ver que coisa mais louca, né, então, para ver filme heróico e ficar se masturbar coletivamente, e aí, o filho dele, ele trouxe uma educação para o filho dele, porque o filho dele não está mais nesse jogo, ou seja, ele está buscando aprender a sexualidade com os pais, os pais estão educando, ele não está precisando ter que aprender pela pornografia, então, o que acontece é que quando os pais não estão preparados para educar os seus filhos, eles vão aprender na internet, eles vão dizer, eles vão desaprender, na verdade, né, e tem pouca coisa, assim, educativa nessa área, tem mais a exploração da pornografia, que é o sexo só mecânico, não tem, não tem essa coisa da, dos processos que envolvem a sexualidade, né, então, acho que isso é um, isso você trouxe aí algo, né, que nós estamos, quando eu comecei a entrevistar as pessoas, eu vi a dimensão desse congresso, como esse é curativo, exatamente, para levar aos pais, porque a impressão que eu tenho, é que nós precisaríamos ter, né, a pessoa pensou em si, em referência, então, vai primeiro ter uma educação sexual, vai se relacionar com alguém, ter educação sexual, porque a impressão que eu tenho, Anne, é exatamente, por desconhecimento, estão sofrendo muito, e estão levando esse sofrimento também para os seus filhos, assim que você percebe também? Isso, a gente vai, e só por falta de consciência, né, e assim, não só pais, e outra coisa, os educadores também, eu também sou professora de música, então teve essa, e eu vejo, eu vejo também a escola da minha filha, professores, professores, algumas metodologias, que deturpam essa, essa metodologia de ensino, que deturpam essa coisa da sexualidade, que separam, faz a separação de meninos e meninas, como se tivesse, é muita coisa, né, assim, eu vejo algumas coisas, e assim, a importância desse conteúdo também para educadores, acho que para todo ser humano, acho que para todo mundo educado, professores, qualquer pessoa de criança, teria, uma formação sexual, porque muitos professores também, por ignorância, não é por maldade, naturalmente, como os pais também, é por ignorância mesmo, né, porque o afeto, não sabe expressar o afeto, eu me lembro que meu pai, para tu ter uma ideia, né, que era muito rígido, e o pai dele era muito mais rígido, mas meu pai, porque ele tinha que tomar benção, né, aquela coisa da benção, né, mas meu pai, ele era tão distante, assim, afetivamente, que ele tomava, quando eu ia dar benção, tomar benção a ele, ele não beijava a minha mão, ele beijava a mão dele, via a dificuldade que ele tinha, né, então, depois de um tempo, foi que eu rompi, parei de tomar benção a ele, passei a dar um beijo, pai, então, assim, ele ficou espantado, né, quando eu fiz isso, eu digo, não, não vou mais querer essa relação, dele ficar beijando a mão dele, ele não, e eu quero expressar o afeto para ele, né, e aí eu consegui entender isso, e criei, consegui a partir daí, criar uma nova relação com meu pai, então, ele parou de me estender a mão para dar benção, e eu chegava todo dia no café da manhã, em vez de dar benção, eu ia lá e dava um beijo nele, na testa, dava um beijo na testa. e foi muito mais significativo, né, muito mais, muito mais verdade do que o piloto automático nessa coisa cultural, né, é muito bom. É claro que você não sente nem bem fazer, porque a pessoa tem tanta trava com o afeto, que não consegue expressar o afeto, né, então, eu estava, né, ali, eu consegui já, naquela época, eu já estudava sobre, eu tinha estudado o Reich, a questão da repressão sexual, da importância do afeto, até eu comecei a dizer, não, eu vou começar com o meu pai, e isso foi muito legal, porque ele nunca me perguntou por que eu deixei de tomar benção a ele, nem ele nunca reclamou, porque eu troquei o negócio, um ato lá, que ele nem se sentia muito bem, por um beijo, né, por um carinho, que ele também não era, aquilo para ele foi uma demonstração. Mas, com certeza, pelo jeito, o silêncio dele foi aprovação, né, o silêncio foi aprovação, aquilo certamente eu toquei em algum lugar dentro dele, né, que certamente, onde ele esteja hoje, né, onde ele esteja hoje, está reverberando, né, porque foi uma quebra de paradigma, né, e eu consegui me aproximar mais dele, né, a partir disso aqui. Mas, claro, que isso está havendo mudança, né, a ideia desse congresso é exatamente, você que está nos assistindo, de ter um conteúdo educativo para a mulher, para o homem, né, enfim, né, independente da sua opção sexual, e, sobretudo, para que você possa ter relacionamentos melhores, porque tem uma palestra também que você não viu ainda, porque nem entrou, Andy, que é, que é, é, uma palestra sobre comunicação não violenta, né, trazendo essa perspectiva, porque uma das questões também na relação é como você fala, então, às vezes, como a gente fala, você, em vez de ajudar a resolver, você cria um problema, porque você fala de uma forma que agrida a outra pessoa, entendeu, e aí, a pessoa se sentindo agredida, ela se defende, é que fica, é que eu chamo de conversa de doido, né, conversa de maluco, né, então, é, e cada um quer ter relação, né, quando você pega na ferida do outro, pô, aí o outro, não, peraí, devolve, na, na, eu acho que esse é um dos, esse é um dos grandes problemas dos relacionamentos, né, é, é esse diálogo aí, é a qualidade do diálogo, né, porque assim, tem um momento, tem um, tem um momento que às vezes as pessoas estão saturadas daquilo, e a forma do que, às vezes a intenção é até boa, mas a forma como que coloca é agressiva, né, é, aí vai mexer naquelas feridas lá do outro, porque quem, o outro te conhece muito bem, né, porque geralmente o seu cônjuge, o namorado, é aquela pessoa que te conhece a fundo, conhece suas feridas também, conhece suas sombras também, então geralmente ele vai lá naquela ferida lá, catuca lá, mexe, e diz assim, agora vai, aí, é, mas assim, poderia ser cura se a forma de colocar fosse, de uma forma saudável, né, de uma forma mais construtiva, né, a mesma coisa dita de outro jeito, às vezes, então é importante demais, demais. Sem dúvida, tem a Rosa Maria também falando que o papai beijava a minha mão, apenas os filhos beijavam a mãe dele, já temi, temi dizendo que o papai beijava a nossa mão, e a nós dele, então claro, que aí já tem outros pais que já estão, né, machucando essa mão, né, você tinha ali exatamente isso, residia nessa dificuldade de expressar, o afeto, né, então não é que a pessoa faça isso, porque, é isso, é porque ele não sabe como expressar, ele também não teve isso do pai dele, ele não aprendeu isso, né, então é muito comum exatamente a gente, o que a gente não tem, do nosso pai, claro que hoje nós temos mais conhecimento, temos uma gama de conhecimentos gigantescos que nossos pais não tiveram, então quem está em autoconhecimento, nós podemos, como você está fazendo, você está podendo se aproximar mais da sua mãe, podendo se aproximar mais do seu pai, da sua filha, né, então a ideia desse congresso é exatamente isso aí, né, então só lembrando para as pessoas que o congresso vai até o dia 23, ou seja, termina no sábado, né, nesse sábado agora, vocês têm, pode se inscrever lá no canal, e quem quiser adquirir esse congresso, como ano, e poder ali tranquilamente, todo dia, ver uma palestra, voltar, repetir, escrever, anotar, né, e você também, não sei se você viu, que nós vamos entregar também o script de todas as palestras, as pessoas vão receber, as pessoas vão receber também a transcrição de todas as palestras, viu gente, então é vídeo, é áudio, e a transcrição de todas as palestras transcritas, seis meses do Despertar Quântico, vocês vão receber todo dia um vídeo meu, e quase cinco mil reais de bônus, se você se inscrever agora, você não perde nada, você vai receber tudo, Mônica, né, quem se inscrever, vai receber tudo que eu estou falando, todas as lives que nós estamos realizando, elas são parte do congresso, quando termina a live, ela sai do ar, e ela vai para a plataforma, a gente vai fazer uma edição, e ela vai para a plataforma do congresso, então, você tem 60 horas, de certificado, mas na verdade vai ser mais de 100 horas, na verdade, acho que a gente vai precisar mudar esse certificado aí, porque a gente está... Na verdade, não pode ser medido em horas, eu acho que não, claro que tem o certificado, mas a profundidade disso não pode ser medido em horas, é muito profundo, porque cura o sistema todo, é a cura de sistema, do sistema grande, mas assim, claro que tem que ser, você vai colocar o certificado, mas que as pessoas entendam isso, pelo que eu estou vendo, não pode ser medido, assim, quantificado dessa forma, é uma coisa muito mais... Isso não é o mais importante, é porque tem pessoas que estão cursando o curso, e eles precisam de horas, né, para certificado, mas isso aí, o congresso extrapola tudo, extrapola tudo isso aí, porque senão, é algo assim que não tem preço, na verdade, você vai ter esse acesso, durante três anos, para ver, rever quantas vezes quiser, e aí você pode botar, eu recomendo, eu tenho recomendado às pessoas, olha, quando você puder, compartilha, veja com sua família, veja com seu esposo, seu marido, seu companheiro, enfim, com seus filhos, porque é exatamente, a ideia é essa, né, é contribuir com seus relacionamentos, né, contribuir com o relacionamento que você tem com, né, é com você mesmo, né, com você mesmo, porque na verdade, tudo parte da gente, então, se você tem lá um, passou por alguma situação abusiva na sua vida, precisa olhar para isso, né, precisa olhar para isso, porque, se você também tem crença limitante, em relação ao papel do homem, da mulher, fez uma live essa semana aqui também, onde as mulheres falavam, não, porque minha mãe me disse que o homem não presta, então, como é que você vai se relacionar com o masculino, se você tem na cabeça que todo homem não presta, entendeu, é complicado isso, né, toda mulher é não sei o que, então, todas essas crenças, né, mulher é complicado e todo homem não presta, toda mulher é complicado e todo homem não presta, como é que fica complicado, você complica a nossa vida, tudo isso, esse tempo, então, o congresso serve também para servir de norteador, então, você pode ir lá no nosso perfil, gente, tem lá no nosso perfil, o link disponível, tá, inscreva-se, assista as palestras, até sábado que vem, você vai ter disponível palestra, todos os dias, são três, em média, três ou duas, nos últimos dois dias, teremos aí duas palestras, duas entrevistas, né, com conteúdos extraordinários, e todo dia também a gente vai estar, e tem uma novidade aqui, viu, Anny, que você não tá sabendo ainda, que nesse domingo à noite, ninguém tá sabendo que na verdade foi uma ideia que a gente teve na reunião de hoje, né, tem muitas pessoas perguntando sobre essa coisa dos relacionamentos, da lei da atração, do amor, essa coisa toda, eu vou fazer um webinário, não é uma live, é um webinário, no domingo, às 20 horas, onde eu vou falar como aplicar na prática, a lei da atração voltada para os relacionamentos e para o amor, tá, então, vocês que estão aqui, a gente ainda nem divulgou isso, tô divulgando em primeira mão, vai sair ainda a divulgação, você vai precisar se inscrever, que é um webinário, não vai ser aqui no Instagram, né, talvez eu faça uma chamada no Instagram, mas vai ser no webinário, é onde a gente vai estar aprofundando, vai estar trazendo um tema complementar também, que é essa coisa de como você trabalhar a sua vibração interior para se conectar àquilo que você está querendo manifestar na sua vida, tá, perfeito, perfeito. Anny, muito obrigado pela sua participação, né, obrigado por você estar contribuindo também, eu disse para as pessoas o seguinte, as pessoas que estão adquirindo o Congresso, elas estão contribuindo para uma grande, para milhares de pessoas, pessoas do Brasil e do mundo estarem, assistindo a esse Congresso, num momento como esse, de quarentena, num momento como esse, onde as pessoas estão precisando de conteúdos empoderadores, né, então, você que tem condição de fazer um investimento como esse, é realmente um investimento, né, 5 mil reais aproximadamente, é o valor desse Congresso, tá, e você vai poder adquirir nesse período, é 697, mas nós estamos ainda nesse período, até sábado você adquire por 497, e ainda pode passar mais em 12 vezes sem juros, de 48 reais e 42 centavos, no cartão de crédito, pode usar mais de um cartão se você quiser, ou seja, é um valor simbólico para a dimensão, você vai ter aí um conteúdo para a vida, eu quero agradecer a Anne, né, por ter participado conosco aqui, e por estar, também já utilizando o Congresso, dar os parabéns para você, que já está utilizando, é a sua mãe que está presente aqui, já está utilizando esses movimentos, nos seus relacionamentos familiares, vou deixar com você aí, que você deixa aí uma mensagem final para as pessoas, então. Eu que lhe agradeço, eu que agradeço a você, agradeço a você, a sua equipe, a Laís que está aqui, porque Laís, de acompanhar as lives, eu não conheço Laís, mas já conheço, e a gente troca, acaba as pessoas aqui trocando ideias também, durante as lives, nesse conteúdo, mas, Wallace, eu agradeço a você, por essa atitude generosa, essa atitude generosa, de promover esse evento, primeiro essa ideia fantástica, essa ideia fantástica, eu sou encantada, porque é a reunião de muito conteúdo poderoso, então parabéns a você, por essa iniciativa, porque o valor é realmente simbólico, o valor é simbólico para a grandeza dos conteúdos, eu falo porque eu estou experienciando, estou experimentando isso, e colocando em prática, quero colocar isso em prática, porque vai ser significativo para mim, e vou dizer mais uma coisa que eu lhe disse, vou dizer aqui para todo mundo, eu já coloquei como critério, para os meus próximos relacionamentos, no próximo relacionamento, a pessoa se aproximava, e falava, peraí, você fez o congresso, sexualidade e relacionamento, se a pessoa se é não, então vamos deixar para depois, porque agora é outro nível. Eu achei ótimo isso, eu falei aqui ao vivo, e a Ceci Fernandes, amanhã vou estar entrevistando ela aqui também, ela é de Fortaleza, ela disse, eu também, eu também, agora, eu próprio, a pessoa que estiver interessada, você fez o congresso, sexualidade e relacionamento, então está aí, mulheres, a dica para vocês, homens, porque é conhecimento, que nos compudera, que nos traz mais possibilidades, nas nossas relações, tudo que a gente investe, que a gente se melhora como ser humano, a gente se abre para novas possibilidades, todos os nossos relacionamentos melhoram, porque a gente fica uma pessoa melhor, e aí, nós passamos a também ser mais exigentes, não é, Anne? Olha o que Laís está dizendo aqui, dá de presente, é uma ótima mesmo, você compra para você, vale muito a pena, você dá de presente. Ótimo, o presente, a dita, os namorados, é o melhor dos presentes, é uma boa. Boa aí para as pessoas que estão assistindo, dá de presente aí, o seu namorado, seu namorado, seu esposo, seu marido, porque a gente está encerrando, já está acabando aqui o Instagram, Anne, um beijo, um beijo para você, foi um prazer, gratidão aqui pela sua participação, e hoje, às 21 horas, Rosana Braga, acompanha essa live, que o conteúdo dela é extraordinário também, até mais tarde então, um beijo a todos vocês, tchau, tchau.